Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Geladeira Consul Frost Free Duplex na cor branca de 340 litros de R$ 2.999,90 para apenas R$ 2.775,56 a vista ou em até 10x de R$ 277,56 em juros. Geladeira Brastemp Frost Free Duplex Inox de 375 litros de R$ 3.599,99 para apenas R$ 3.156,84 a vista ou em até 10x de R$ 315,68 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free com turbo congelamento de 310 litros na cor branca de R$ 2.949,00 para apenas R$ 2.869,00 a vista ou em até 10x de R$ 377,67 sem juros. Geladeira Consul Cycler Defrost Com Freezer Super Capacidade na cor branca de 334 litros de R$ 2.499,00 para apenas R$ 2.309,00 a vista ou em até 10x de R$ 230,90 sem juros. Refrigerador Electrolux Platinum de 431 litros de R$ 3.999,90 para apenas R$ 3.750,00 a vista ou em até 10x de R$ 375,00 sem juros. Geladeira Consul Com Uma Porta de 261 Litros de R$ 2.399,00 para apenas R$ 2.069,00 a vista ou em até 9x de R$ 229,00,99 sem juros. Refrigerador Panasonic Top Freezer com duas portas Frost Free de 435 litros em aço escovado de R$ 4.299,00 para apenas R$ 3.789,00 a vista ou em até 10x de R$ 378,90 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free Duplex na cor branca de 375 litros de R$ 3.499,00 para apenas R$ 3.110,00 a vista ou em até 10x de R$ 311,00 sem juros. Geladeira Electrolux Top Freezer Frost Free Eficiente Black Inox de 474 litros de R$ 5.599,00 para apenas R$ 5.299,00 a vista ou em até 10x de R$ 529,00,90 sem juros. Geladeira Consul Frost Free Duplex com painel eletrônico externo de 450 litros na cor branca de R$ 3.999,00 para apenas R$ 3.776,00 a vista ou em até 10x de R$ 377,00,67 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free com duas portas inox de 386 litros de R$ 3.299,00 para apenas R$ 3.069,00 a vista ou em até 10x de R$ 306,00,90 sem juros. Refrigerador Electrolux Duplex de 260 litros na cor branca de R$ 2.579,90 para apenas R$ 2.364,00,52 a vista ou em até 10x de R$ 236,00,45 sem juros. Refrigerador Continental Frost Free Duplex de 370 litros na cor prata de R$ 3.099,00 para apenas R$ 2.889,00 a vista ou em até 10x de R$ 288,90 sem juros. Refrigerador Electrolux de gelo prático com controle de temperatura em 240 litros de R$ 2.259,00 para apenas R$ 1.929,00 a vista ou em até 9x de R$ 214,00,33 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free com prateleira reversível na cor branca de 331 litros de R$ 3.579,00 para apenas R$ 3.450,00 a vista ou em até 10x de R$ 345,00 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free com Smart Bar Inversa e Rinox de 573 litros de R$ 6.199,00 para apenas R$ 5.799,00 a vista ou em até 10x de R$ 579,90 sem juros. Refrigerador Small Tech com uma porta e 245 litros na cor branca de R$ 2.299,99 para apenas R$ 1.938,20 a vista ou em até 9x de R$ 215,00,36 sem juros. Geladeira Consul Frost Free Duplex Evox de 340 litros de R$ 3.245,00 para apenas R$ 2.997,00 a vista ou em até 10x de R$ 299,70 sem juros. Geladeira Consul Frost Free Facility de 300 litros de R$ 2.499,00 para apenas R$ 2.299,00 a vista ou em até 10x de R$ 229,90 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free com Turbo Control Inox de 462 litros de R$ 4.699,00 para apenas R$ 4.110,00 a vista ou em até 10x de R$ 411,00 sem juros. Geladeira Consul Frost Free Duplex com bancada de 386 litros de R$ 3.399,00 para apenas R$ 3.199,00 a vista ou em até 10x de R$ 319,90 sem juros. Refrigerador Electrolux Platinum com dispenser de água de 382 litros de R$ 3.699,00 para apenas R$ 3.439,00 a vista ou em até 10x de R$ 343,98 sem juros. Refrigerador Esmaltec na cor branca de 276 litros de R$ 2.699,00 para apenas R$ 2.411,00 a vista ou em até 10x de R$ 241,00,17 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free Inverse com Turbo Ice de 443 litros de R$ 5.369,90 para apenas R$ 5.160,22 a vista ou em até 10x de R$ 516,02 sem juros. Refrigerador Samsung Evolution com Power Volt Inverter Duplex de 385 litros Inox Look de R$ 3.999,00 para apenas R$ 3.899,00 a vista ou em até 10x de R$ 389,90 sem juros. Refrigerador Continental Frost Free com gavetão de frutas de 370 litros na cor branca de R$ 2.999,00 para apenas R$ 2.799,00 a vista ou em até 10x de R$ 279,90 sem juros. Refrigerador Electrolux Bottom Frost Free com painel Blue Touch de 454 litros na cor inox de R$ 5.199,00 para apenas R$ 4.899,00 a vista ou em até 10x de R$ 489,90 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free Inverse com Turbo Ice na cor branca de 443 litros de R$ 4.599,00 para apenas R$ 4.420,00 a vista ou em até 10x de R$ 442,00 sem juros. Geladeira Consul Frost Free Inox de 342 litros de R$ 2.799,00 para apenas R$ 2.509,00 a vista ou em até 10x de R$ 250,00,90 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free com painel eletrônico e Freezy Control na cor branca com 400 litros de R$ 3.999,00 para apenas R$ 3.577,00 e R$ 89,00 a vista ou em até 10x de R$ 357,00 e R$ 79,00 sem juros. Refrigerador Panasonic Frost Free com porta de vidro na cor preta de 425 litros de R$ 5.279,90 para apenas R$ 4.904,21 a vista ou em até 10x de R$ 490,00 e R$ 42,00 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas acesse a nossa loja no primeiro link da descrição e não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!